Lallibee Perderam as luvinhas, gatinhos maus, não vão comer a torta Miau, 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 não vamos comer a torta Três gatinhos perderam suas luvinhas, então eles choraram Mamãezinha, não desculpe, perdemos as luvinhas Perderam as luvinhas, gatinhos maus, não vão comer a torta Miau, 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 não vamos comer a torta Três gatinhos perderam suas luvinhas, então eles choraram Mamãezinha, não desculpe, perdemos as luvinhas Perderam as luvinhas, gatinhos maus, não vão comer a torta Miau, 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 não vamos comer a torta Três gatinhos acharam as luvinhas lá fora pela rua Mamãezinha, olha só, achamos as luvinhas Quê? Põe as luvinhas, gatinhos bovinhas e podem comer a torta Miau, 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 vamos comer a torta Vamos lá, vamos lá Lallibee City Farm Legenda Adriana Zanotto